Olha quebrada, MC Leo West, pra quem não conhece, fundão da Zona Oeste, pega a fita Traje americana às vezes, mas a voz é sempre Ela olha a picadilha e fala, esses moleque é treze, tudo dois normal Zona Oeste capital, um talento na favela, sucesso fenomenal Quem canta os malis espanta, esse sonho é desde criança em poder Tem uma casinha melhor, mas eu vou lutar, vou conquistar Nem só de pão, viverá o homem, eu sei que vai melhorar Um dia eu chego lá, para os fatos, nessa melodia Menor debojado, surfista bolado, sonhador em conquistar seu espaço A caminhada é longa, a vitória é certa, não desista do seu sonho Essa é a meta Lembra do seu quarto trancado Lembra das palavras escritas Lembra tu pedindo pra Deus Pra esse sonho mudar minha vida Lembra do seu quarto trancado Lembra das palavras escritas Lembra tu pedindo pra Deus Pra esse sonho mudar minha vida Pra esse sonho mudar sua vida Vai segurando